Olá pessoal, voltei novamente aqui no curral do nosso amigo Jair para fazer mais um vídeo para vocês e a gente se adequar aqui no manejo do gado confinado para vocês terem uma ideia de como é mais ou menos o manejo do gado confinado vou fazer o vídeo, se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários, se inscreva no canal compartilhe o vídeo e vamos ao que interessa que é vaca de leite, boa tarde Jair meu amigo Jair, primeira de luxo mesmo Jair, aumentou, diminuiu o seu leite daquele dia para cá? aumentou mais um pouquinho conte o que nós estávamos conversando neste instante a vantagem do gado ir para o pacho de o povo dizer que do gado confinado chegou o pacho e botou para o cercado é só prejuízo, aqui no meu gado só é prejuízo não funciona? não, ao invés de ser lucro não dá certo é prejuízo, tem que ser confinado olha pessoal, o gado confinado ele não se adapta mais a cercado porque ele vai andar muito, ele está acostumado aqui a andar pouco os cascos não resistem as pedras, não é assim Jair? é assim futuro quer dizer, é muito mais viável você arrendar o pasto que você vai pegar em dinheiro do que você botar o gado para lá porque o gado está aqui é prejuízo porque você vive do leite, você sabe que dá uma queda e não é pouca não a queda que dá você perder 100% de ar você como falou a sombra vai-se embora, a sua feira olha pessoal, o Jair aí é preparado, olha o que ele tem aqui a porta de casa aqui, olha muito milho aqui, está vendo aqui olha aquele capim já é capinhaçu? é capinhaçu já capinhaçu ali, tem um baixado bom aqui primeiro aí funciona você deixar o gado no coxo e produzir a sua ração, aí sim, aí dá lucro mas aqui está comprovado com Jair que botar gado no cercado não é viável a pessoa diz, não, mas eu tirei a ração tirou a ração, mas caiu o leite aí você já sabe que é prejuízo com certeza absoluta disso igrejinha de oração a casa do avô a vaqueirinha de Jair aqui já foi filmar ali uma pordinha para tirar umas fotos logo, logo está aqui uma veterinária essa aí era a vaca com 40 aqui, olha essa preta aqui acabou com os cascos aí essa aqui caiu o leite muito essa outra, vou cair na frente aham estou vendo aqui é gado que não pode não se você soltar é isso é prejuízo aí é aí você pensa que é lucro e não é, né Jair? não é verdade então o cava não pode correr de trabalho porque não vive sem trabalho, né? quem não quiser trabalhar vem do gado quem não quiser trabalhar vem do gado é verdade agora você falou certo Jair? quem não quiser trabalhar vem do gado agora é todo assim o gado de Jair também pessoal vou repetir novamente aqui Jair já vem inseminando gado aqui há uns 10 anos, viu? o que é de boi bom ele já testou aqui agora é tudo assim nesse quilo aqui, olha depois daquele vídeo que você fez eu já vendi uns 8 garrotes foi nada foi depois do vídeo que eu fiz garrote não, não pensei nasceu, você estava tão levando não deixa Jair o que é bom o povo corre atrás, meu amigo pois é né? o que é bom corre atrás você já imaginou um bezerro filho de uma vaca dessa aqui com touro é do testado que ele bota aqui no gado dele tem que se dar bom primeiro é mesmo aqui aí é filha do Altexote Altexote essa aqui é? é e tem um boa de bezerrinha aí do do Lucaco 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 e Lucaco e Lunato o Lunato também e essa essa chubiscadinha da outra vez você disse que é filho de qual boi? é do universo universo é filho do universo é pessoal, aqui é um dos currais um dos né que tem muitos aqui na nossa região privilegiados viu com gado todo inseminado e aí hoje você tá tirando quantos litros de leite aí hoje? 850 850 litros quantas vacas de lactação? rapaz não sei dizer o todo aí tem vaca apartando sempre tem apartando né? eu mesmo vi uma ali apartada mesmo é ali tem umas 3 vacas de vaca já tá sem leite ali já tá sem leite aqui já é a gente tá tá vindo aqui um pessoal da Paraíba é uma comitivazinha lá de se eu não me engano prefeito vereador secretário de agricultura pra se espelhar na gente aqui você acredita que isso é muito gratificante não é o nosso trabalho? o meu trabalho de divulgação e o trabalho de vocês de trabalhar com genética altíssima isso é gratificante demais a gente fazer esse intercâmbio entendeu? de pessoas querendo implantar uma bacia leiteira em outro estado se espelhando na gente né? é bom demais né não? procura genética boa que dá certo procura genética boa aqui escuta o professor você estuda aqui ó genética boa que dá certo é assim Jair? é verdade levar umas matrizes ou seja bezerra se a gente consegue aqui não consegue muito mas é uma duas nos currais aí a gente consegue né? e trabalhar com botijão de sêmio é o certo? é o certo não é o certo? e isolar esse negócio de tudo isolar inclusive eu citei aqui o seu curral pra gente vir fazer uma visita aqui a você bater um papo com você aqui você dizer a sua experiência e a gente fica interagindo a respeito porque o que vale hoje é prática e a diária né? o que você faz diariamente é é fácil demais é só com duas horas por dia somente isso? somente isso e dá resultado duas horas por dia Jair? duas horas por dia e dá resultado é você ter palma o concentrado que você está fazendo aqui é silo não tem segredo na verdade se acabar o silo bagaço de cana pronto e só isso e o concentrado que acabou-se e água no coxo e sal e água no coxo e sal e pessoas direitas para trabalhar exatamente né? com responsabilidade pessoas com responsabilidade aqui Jair é pessoal aqui Jair vamos dar uma olhada de novo no confinamentozinho de Jair é na bezerrada como é simples hein? já mudou já é outros bezerros já com certeza é outros bezerros aquelas bezerrinhas já foram tudo em cima nada já foram pro outro canto já já foram pro outro canto por enquanto nem silo nem bagaço de cana certo é isso? e eu estou com muito estou com muito plano de investir naquele capinado o capiaçu o capiaçu você está certíssimo eu fazer rigado olha lá depois de 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 caraibeiro é o capiaçu ele ali está com mais de 4 metros é mais é tá vendo? mais de 4 metros agora rende e e proteína tem o capim entendeu? aqui ó que é a bezerradinha de Jair aqui é o hotelzinho cada alazinha tem as suas idades aqui entendeu? aqui ficou os machos vendem quase tudo só ficou em cena agora só ficou fêmezinha é não fica macho não sobra um não depois do vídeo principalmente o vídeo acaba até a gente em São Paulo ligou pra mim até comprar vaca depois do vídeo? não vaca eu não quis vender não nem novilha nem novilha só vende bezerros machos mesmo mas se chegar pra comprar levar uma genética daqui do seu curral umas duas bezerras você se desfaz delas? acho que é um dinheiro meio bom aqui quem fala não é novilha é o bezerro é o dinheiro é o dinheiro o dinheiro fala mais alto tá vendo aí pessoal? vindo pra cá não sai sem gato vindo pra cá não sai sem gato tá vendo? já é uma boa proposta já é uma boa proposta é os tourinhos aqueles outros tourinhos você vendeu? só tem um ali se eu não me engano tem os três ali só tem dois e aqueles outros lá é gêmeo não presta pra... não presta não é é aquele que tava pequenininho não foi que a gente passou naquele dia? só tem dois aí agora aham e como é o nome da mocinha? da futura veterinária aqui do curral? é Isabela tu passa aí Isabela tu passa aí Isabela aqui ó já é o gato que tá sendo ordenhado já tá saindo dali do curral já vai pro coxo comer já vai pro coxo comer a Jair aqui o sistema de Jair é muito bom aqui a divisórezinha cada divisório vem pro seu coxinho aqui vem pra sua parte um pega o canto aqui outro pega aqui outro pega o meio ali outro pega aquele canto aqui e dá água a todo mundo aqui a bezerrada pequena já tá em outro curralzinho e o boi gi tá grande o garrotinho tá? tá vendido esse aí tá vendido já primeira mesmo boa tarde vaqueiro deixa eu mostrar aqui o gado na ordem pra gente se orientar tá bom? é como desse Jair depende do do dinheiro que já leva daqui agora se pegar aqui é testado levar uma nuvilha daqui uma bezerra é primeira de luxo aqui boa tarde vaqueiro tá primeira mesmo que já é o gado na ordem é testado aqui ó agora é vaca boa aqui não? aqui é tudo disseminação já todos ligados filhos de disseminação também ligados de primeira é bom esse gado aqui é bom esse gado aqui é prazeroso demais o gado dá uma olhada num gado desse aqui ó tem que gostar mesmo aqui não é gostar não é ter paixão de criar quem tem quem gosta do gado quem gosta de gado tem tem que ter genética pra manter um gado desse pra fazer uma vacaria dessa aqui ele faz é a médio prazo você comprar umas bezerra logo logo que tá inseminando compra o botijão com inseme primeira e logo logo que tá com uma vacariazinha formada toda assim ó um gado de jair primeira primeira de luxo aqui um gado todo filé aqui estrutura de jair aqui pertinho de de Itaíba a uns seis quilômetros de Itaíba da cidade primeira mesmo aqui ó esse gado aqui é o que vai pra ordem é o gado que tá pra espera aqui todo ele aqui assim ó ó gado todo nesse quilo aqui ó eu quero ver o cabelo não não tem pra ver é que dá leite menino dá leite com força aqui ó a novilhadazinha toda assim ó toda primeira gado arrumada gado filé mesmo e aí e aí e aí rapaz oxi primeira de luxo ô Jair essas de chuviscada filha do boi não essa é a mãe dessa essa daqui é a mãe dessa essa daí é a mãe dessa aqui essa aqui é a filha do universo filha do universo aqui ó e aí e aí e aí agora também é a xerux e aí 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 mostrar aqui uns bezerros já a venda também, né? aqui essa daqui é recém recém parida aqui, ó de inseminação também essa daqui, né, Jair? oi? oi, oi, oi oi, 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 oi tem tudo para ser uma vacuna de leite aqui, ó primeira, primeira olha essa aqui, a mojada segundo parto segundo parto aqui, pessoal ó na minha não via segundo parto aí é o o Bessari filho de qual esse aí? esse aqui está a doerção esse daqui é a minha pessoal só tem esse, viu? só tem esse, se o cara quiser quiser fazer o brinde é filho de qual esse aqui, Jair? é do Lunar filho do Lunar aqui primeiro é do luxo aqui filho do Lunar oi, Jair obrigado mais uma vez pelo vídeo, viu, Jair? valeu, Cabo Reis e vou trazer o pessoal aqui para você dar uma aula o pessoal aqui, viu? está para a casa mas temos um vamos, pessoal aqui eu termino mais um vídeo se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo e vamos no próximo curral de vaca leiteira se Deus quiser Jair, um abraço brigadão aí valeu, Cabo Reis valeu valeu, vaquerinha valeu